Música Boas tardes de sexta-feira para quem está ligado no Radar Vem chegando o final de semana por aí cheio de atividades culturais por todo o estado E tu fica sabendo de algumas delas aqui pelo Radar, curtindo o programa pela sua TVE ou pelo Facebook Ao vivo fazendo um som a dupla Finlândia, os caras que viajam o mundo mostrando sua mistura de ritmos regionais da América Latina Com música eletrônica, conversam conosco e apresentam parte do que a galera vai ver lá no Morro Stock ainda hoje E também tem mais show em Pelotas, mas depois a gente fala sobre isso Também a gente conversa com a gurizada da Restinga, que produziu o longa-metragem Dilma Sequestrada Que está rolando estreia dele lá na sala Norbeto Lubisco, na Casa de Cultura Mário Quintana, ainda hoje E vamos já de som, né? Vamos de som com o pessoal do Finlândia Bora de som, rapaziada Que está rolando estreia do Finlândia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto